Olá a todos que nos estão a ver e a ouvir, meu nome é Eva Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Lola e hoje tenho comigo a Joana Bernardo, das nossas conversas de liderança no feminino, a minha primeira convidada. Joana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, partilhar um pouco da sua história, um pouco dos seus projetos, o nosso principal objetivo é continuar então a valorizar as nossas mulheres, as nossas mulheres líderes, que fazem a diferença e temos aqui na Joana um exemplo disso, Joana vamos conversar um bocadinho e eu começava por pedir para se apresentar, quem é a Joana, para nós a conhecermos melhor? Olá Eva, olá a todos que me assistem, eu sou Joana Bernardo, primeiro e último nome, mas o meu nome completo é Joana, com exceção da Silva Bernardo, sou angolana, tenho 58 anos de idade, feito no dia 7 de abril, sou mãe de 3 meninos, sou só mãe de rapazes, o meu mais velho tem 31 anos, depois tenho o segundo rapaz de 27 anos e o meu terceiro menino tem, fez agora também 13 anos no dia 14 de abril, por coincidência chama-se Enda, José Enda, que é o dia da juventude angolana, para falar de mim, sou uma mulher ambiciosa, uma mulher lutadora, uma mulher que trabalha para o bem do seu país, do seu povo, em especial da da sua família e amigos. Eu neste momento estou a trabalhar como administradora de um distrito urbano, de um... ministro urbano, de um... ministro urbano, de uma família... Então Joana, deixámos de te ouvir. Eu criou então o ministério, unicamente no Ambiente, em 2009. E eu sou membro fundadora do Ministério do Ambiente, na altura tínhamos como ministra, Sua Excelência, a Ministra Fátima Jardim. Entrei como técnica. A minha formação é química, portanto eu sou engenheira química. Fiz mais precisamente para química orgânica. Fiz a minha especialidade em petróleo e gás. Por que química? Por que que escreveu essa área que não é uma área que normalmente as mulheres... Porque existe inclusive uma orientação de se cativar mais mulheres a estarem nas áreas de química. Por que que a Joana escreveu área de química? Não foi bem uma escolha. Foi na altura, nos anos 88, tínhamos um encaminhamento. E eu fui encaminhada para a província do Ambo e lá as necessidades que o país naquele momento tinha era de acordo com... Portanto, as seleções das formações eram feitas de acordo com a necessidade do país. E eu calhei no curso de química, biologia e química. Eu, a minha pretensão era mesmo fazer agronomia. Eu sempre fui amante da terra. Ah, sim? Sim. Sim. Sempre fui amante da terra. Sempre gostei de conviver com o verde. Sempre gostei de lidar com pessoas humildes, com os camponeses. Portanto, sempre tive essa queda para essa... Essa vertente campo, essa vertente humilde, essa vertente rural. Mas, pronto, como tínhamos que depender da necessidade do país, então, entre biologia e química, preferi, então, fazer química. Muito bem. E fiz a química orgânica, especializei, portanto, a minha tendência foi para... Porque depois do terceiro, quarto ano, temos que escolher uma especialidade. E eu formei-me, então, em química orgânica, que é mais ligada à petróleo. Por isso é que depois fiz uma especialidade em petróleo e gás. E, então, quando regresso... Só uma curiosidade. E como é que foi estar... Tinham muitas mulheres nos cursos que eu fiz? Sim. Tinha? No princípio, portanto, eu fiz a minha formação na Universidade Agostinho Neto. Na altura, éramos cerca de 250, 300 alunos, entre homens e mulheres. A verdade é que finalizamos apenas 25, 30 alunos. É que chegamos a ter, então, a formação superior. Uns pararam a meio, outros mais um bocadinho acima e outros desistiram logo, porque a química requer muita matemática, requer as análises matemáticas, requer a física, a própria química em si, biologia e outras cadeiras, termodinâmicas, mecânica quântica. E, então, nem toda a gente tem conseguiu seguir o... É difícil, assim, concluir a formação, não é? É verdade. E foi, então, aí que finalizamos apenas cerca de 30 e tal estudantes. E eu fiz parte do grupo dos finalistas. Eu acabei em 85, a minha formação. E, então, depois, casei-me. Na altura, o marido era empresário. Era um empresário que tinha uma posição boa na sociedade. E, então, ele queria que eu trabalhasse com ele. Não queria que eu trabalhasse na vertente Estado, mas sim, vertente privada. E fiquei algum tempo a trabalhar com ele. Eu entro na vertente Estado. Esta parceria com o cônjuge correu bem? Correu bem. Correu bem até uma dada altura, mas depois surgiram problemas que obrigou mesmo a nossa separação. Ok. Tivemos mesmo que nos separar. Cada um seguiu o seu caminho. Cada um seguiu o seu caminho. Estávamos bem. Cada um... Aliás, tivemos filhos. Tivemos... E os filhos obrigam-nos a falar, obrigam-nos a dialogar, obrigam-nos muitas das vezes a estarmos juntos. Porque, afinal, eles apareceram e não têm culpa nenhuma. E não podemos penalizá-los por alguns erros cometidos por nós. São aprendizagens. É um caminho, não é? São aprendizagens também. No final do dia, temos é que tirar os bons momentos e ficar com os bons momentos para poder continuar. É verdade. E eu tenho muitos bons momentos porque ela ajudou-me a ser mulher, ajudou-me a encarar a vida, ajudou-me a ter a estrutura que hoje tenho. Bem, eu agradeço, agradeço, pronto, tirando algumas questões negativas, mas... Claro, mas dessa nós também não queremos saber. E depois, desta fase, então, estava-me a dizer que depois entrou para o mundo, para o Estado, não é? Para este desafio de trabalhar no Estado. Como é que foi? Ou como é que tem sido esse desafio, Joana? Entrei postado no Ministério do Ambiente em 2008, 2009, que foi a altura em que fundamos o Ministério do Ambiente. Comecei como técnica, conforme já disse, mas rapidamente assumi o cargo de chefe de departamento para a área do licenciamento ambiental. Porque dentro do Ministério do Ambiente teve que se criar a política ambiental para o registro dos projetos. Todo o projeto que surgisse tinha que ter a vertente ambiental, tinha que ter autorização ambiental. E, então, eu fui nomeada para esta área que desempenhei. Passado dois anos, a Sua Excelência, Senhora Ministra, achou que devíamos criar uma área, portanto, porque a gestão do lixo é uma gestão que também faz parte do Ministério do Ambiente e esta vertente estava muito apagada. Nós tínhamos políticas ainda da era colonial que não se adaptavam à realidade. E os governos não tinham políticas atualizadas. Então, a Senhora Ministra achou por bem que eu fosse dirigir este departamento, o Departamento de Resíduos e Saneamento, criar a política e a gestão do lixo. Eu, no princípio, confesso que fiquei um bocadinho triste com a Senhora Ministra de São Paulo, mas, meu Deus, olha, tira-me do sítio onde eu estou para me pôr logo a trabalhar com o lixo. Por quê? Mas eu hoje não me arrependo. Hoje eu agradeço muito a Sua Excelência, Senhora Ministra, na altura, Fátima Jardim, que foi uma mãe, foi uma líder e do COM, ensinou-me. E hoje sinto-me, sinto-me vaidosa, sinto-me poderosa por saber que fui a mulher a nível da Angola que criou o plano de gestão do lixo, em concordância com outros membros a nível internacional, mas a nível nacional fui a única pessoa, portanto, que teve esse acompanhamento para fazermos, então, esta política que foi criada. E também para dizer aqui que esta política nos baseamos, sim, consultamos alguns países como Brasil, Portugal, África do Sul, mas nós resolvemos ou achamos melhor nos basearmos na realidade do nosso país. Tanto mais que fizemos uma digressão de cerca de dois meses, com levantamentos visíveis, com opiniões da própria população. Partimos de Luanda, de carro, rodamos por várias províncias e deixamos outra vez a Luanda para compilarmos, então, o nosso livro. Isso foi em 2012, que é o único documento que até agora ainda está em vigor, a nível da República de Angola sobre a gestão do lixo. Quer dizer, todas as políticas ligadas ao lixo baseiam-se neste documento. Eu, na altura, estava para criar também, comecei a trabalhar na vertente também da política para o lixo perigoso, o não perigoso, o hospitalar, o lixo polífero, que é o mais poluente. As empresas petrolíferas são as mais poluentes a nível do lixo. Mas foi um trabalho que depois também deixei a meio, porque a senhora ministra achou por bem nomear-me, então, diretor nacional do Instituto de Gestão Ambiental. Um novo desafio. Um novo desafio. Um assumir esta pasta. Como? Um novo desafio. Alô? Um novo desafio. Foi, sim, senhora, um novo desafio. Esta política, portanto, isto foi um novo desafio, mas, para mim, a passagem, como chefe de departamento da área do resíduo de saneamento, deu-me uma outra visão do mundo, deu-me noções que eu não sabia sobre o luxo, afinal, cheguei à conclusão que o lixo não é lixo. O lixo é luxo. O lixo é dinheiro. O lixo é riqueza. Só a partir daí é que comecei a ter noção do que é o lixo, afinal. O que é que é o lixo? O lixo não... Para nós, o lixo é aquilo que nós achamos que já não devemos usar e que devemos colocar no contentor do lixo ou no balde do lixo. Quer dizer, não queremos esse lixo em nossa casa e ponto final. Mas, eu depois comecei a seguir, de facto, todo esse comportamento do lixo e vi que o lixo é algo muito importante. Nós, com o lixo, perdemos a vida. Se não tratarmos o lixo, perdemos as nossas vidas. Porque o lixo mal acondicionado, o lixo mal tratado, o lixo não aproveitado, o lixo não reciclado, e o lixo não reaproveitado, atirado em lixeiras abertas, em lixeiras não controladas, em aterros sem o cuidado merecido, isto é uma arma letal para o ser humano. Então, a partir dali... Há um caminho também de aprendizagem, não é? Nós, infelizmente, ainda vemos a nossa cidade, as nossas cidades, vamos assim dizer, francamente poluídas, não é? Por vermos o lixo em todo o lado, e isso ainda há aqui um grande trabalho também de cidadania, de passar a mensagem de como é que se deve tratar o lixo, mas acima de tudo, que o lixo, e que não se deve conviver com o lixo, muitas vezes é aquilo que vemos as senhoras a venderem comida ao pé do lixo. Portanto, isto entrando aqui numa imagem que, como a Joana falou e bem, da importância que temos que dar ao lixo e do impacto que o lixo tem na nossa vida, sobretudo nas classes mais baixas, quando convivem com o lixo e depois as doenças que aqui têm, não é? O que é que quer dizer mais alguma coisa, Joana, sobre este... Sim. Sobre esta questão do lixo, isso obrigou-me a pensar e, juntamente com a senhora ministra, na altura, propor algumas sugestões, entre elas o reaproveitamento do lixo. E ali é que surgiu, então, a ideia de começarmos a reaproveitar o lixo, em alguns casos, e em outros casos, reciclar. Aqui quero dar o exemplo do sabão. Sim, tem uma história muito interessante com o sabão. Aliás, a nossa conversa começou, exatamente, pelo projeto do sabão da Zulibranco. Foi o sabão. Estamos em contacto. É verdade. Então, foi ali que a senhora ministra, juntamente com a sua irmã, a doutora Corina Jardim, preparámos um projeto que denominamos Projeto Novo Bumo, que era um projeto rural em que eu iria de encontro às populações rurais e ensinar a aproveitar o olho dos fritos e, a partir dali, elas obteriam sabão. Foi assim que eu fiz uma digressão em cerca de das províncias do nosso país. e, neste momento, penso que já tenho mais de 2 bilhões de mulheres formadas nesta área do sabão, ou pelo menos... Fantástico! Para várias! São números bastante significativos. É verdade. E penso que, neste momento, este número já deve ter crescido significativamente, porque eu sempre dava formações... Peço desculpas, Joana. Isto é importante dizer que todo este projeto... Agora fala-se muito da questão da lavagem das mãos, portanto, considerando o tema do Covid-19 e da pandemia em que estamos a viver, mas o projeto começa e inicia e tem-se vindo a desenvolver muito antes desta necessidade, ou seja... Em 2012. Em 2012. Vamos assim dizer, não é? Portanto, o projeto já existia porque já se tinha sido identificado não só a questão da reutilização dos materiais, mas porque, de facto, também é o sabão e o sabão azul e branco faz parte do cotidiano. Quem é que não conhece o sabão azul e branco para lavagem das mãos, para lavar a roupa, não é? Portanto, faz parte do dia-a-dia e isso era importante reforçar que não foi algo que apareceu agora só porque estamos nesta... Não, não. ...de complementar, mas que é algo que é anterior a isso tudo, não é? É verdade. Isso surgiu em 2012 e em 2012 eu ainda fiz uma campanha uma campanha muito grande em que foi na Cidadela Cidadela Desportiva em que desafiei a população de Luanda a cada uma delas trazermos 50 quilos de lixo e eu em troca daria uma camisola timbrada para ela ter acesso a um ingresso que eu criei também com os jovens músicos que naquela altura isto em 2012 estavam no auge entre eles Zona Grelha e outros cantores tanto tive cerca de... Como? toda a gente ficou entrecidíssima então é verdade eu nesse dia cheguei a colher cerca de 30 toneladas de lixo fantástico porque o lixo vinha de todos os cantos havia pessoas que até iam tirar lixo do quintal dos vizinhos para aderirem ao bilhete e terem acesso ao convívio que foi criado foi o primeiro desafio foi uma coisa muito bonita eu até tenho fotografias que registram este momento tivemos o apoio de algumas operadoras operadoras de lixo no caso a empresa Vista que esteve conosco um dia completo mas foi um sucesso então a partir dali foram criando outras iniciativas e depois surgiu a questão então do sabão e eu aqui falo do sabão como falo também do pneu a partir do pneu nós estamos a fazer mobílias mobílias de jardim mobílias de sala de jantar mobílias de quarto tudo com o pneu o pneu que nós achamos que o destino dele é o lixo é o lixo no final o pneu tem grande utilidade é como a Joana disse nós temos é que olhar para o lixo e perceber até onde e o que é que este lixo me permite fazer de novo recriar reutilizar reciclar não é? portanto ou seja tudo é transformável e quando nós temos os meios para poder também envolver as pessoas e o exemplo que deu é de facto faz toda a diferença ou seja o que nós estávamos a defender e o que estavam a defender é a recolha do lixo utilizaram uma atividade cultural para as pessoas poderem estar mais próximas e 50 toneladas quer dizer fantástico mas fala-nos um bocadinho o projeto ao ter estas duas estas duas mil mulheres é a nível de dois milhões de mulheres desculpa dois milhões sim ao bocado estava ali a dizer dois milhões e agora realmente pareceu muito pequenino quando disse dois mil estas dois milhões de mulheres é só mulheres ou também têm homens a colaborar no projeto? pronto eu utilizo o termo mulher mas de facto nestas formações tive sempre a presença feminina também a masculina tive jovens tive muitos jovens eu comecei a formação por orientação da senhora ministra na altura na província do Cabinda eu fomei as mulheres do Cabinda nos quatro municípios da província do Cabinda hoje estas mulheres do Cabinda já vendem o seu sabão em Ponta Negra eu queria chegar ou seja vocês deram habilitaram deram as competências necessárias a estas mulheres para elas também poderem criar os seus negócios para serem sustentáveis autossustentáveis isto é que é importante partilhar não é só vamos fazer não vamos ensinar a fazer para que elas também possam daqui retirar o seu sustento o seu dinheiro e continuarem a fazer o negócio porque isto é um negócio não é? mas utilizando já falámos isto aqui para fazer sabão para quem não sabe Joana o sabão azul e branco como é que se faz o sabão azul e branco? portanto aqui o sabão eu quando sugeri a formação ou a obtenção desse sabão o sabão eu posso fazer com o olho normal alimentar o olho normal posso fazer com o olho de palma normal também aí a diferença que eu tenho é que queimar o óleo para tirar aquele avermelhado mas eu aqui não uso o óleo normal eu uso o óleo usado o óleo já utilizado o óleo queimado portanto eu vou recolher este óleo nas grandes superfícies comerciais que tem como a sua base o frito temos vários estabelecimentos comerciais que utilizam muitos fritos temos as cozinhas das cadeias dos hospitais dos restaurantes as próprias mulheres dos mercados que foi também um local onde eu andei a dar muita formação muita mulher do mercado hoje sabe fazer o sabão e principalmente agora nesta fase em que estamos atravessando o coronavírus muitas delas só agradecem só agradecem porque todas essas formações que eu dei foi a custo zero muitas delas já vieram com valores com presentes para me ofertarem e eu dizia não estes valores aumentam o seu negócio portanto se tem dois trabalhadores aumentam para mais dois empodere-se você mesmo e então hoje essas mulheres já eram mulheres empreendedoras as minhas mulheres de cabina já vendem o seu sabão em Ponta Negra muito bom algumas mulheres aqui em Luanda no distrito do Zango Zango 4 se não me engano eu dei a formação vou contar aqui uma história muito triste mas depois me deu uma alegria grande eu no dia em que comuniquei para fazer a formação apareceu uma senhora muito debilitada com dois bebês ela tinha acabado de ter gêmeos era mãe já de seis filhos teve os gêmeos e o marido abandonou-a porque ele disse eu já não tenho condições para alimentar os seis filhos agora você teve mais dois eu não tenho condições fico você e os seus filhos esta formação eu disse a ela que iria começar a formação às nove e ela depois me disse eu vim à formação mas eu cheguei aqui às cinco da manhã e eu disse mas cinco da manhã tão cedo com bebês eu tenho necessidade eu depois vou lhe contar porque que eu vim tão cedo então comecei a dar a formação e quando se dá essa formação de vida saudacáustica eu pedi a ela e a outras mulheres que tivessem bebês recém-nascidos e pequeninos que tinham que se afastar não deveriam estar muito próximas de mim que deveriam estar distantes assim como as mulheres grávidas e ela ela afastou-se ela e outras mas eu onde estava eu conseguia ver ela mas vi o tempo todo ela chorar ela chorava 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 e eu quero para mim mas o que que se passa a mulheres então estou dando uma formação e esta senhora a estudar pronto acabei de dar a formação e normalmente o número de formadoras que eu formo de uma vez é cerca de 100 80 a 100 mulheres quando falo mulheres também tem homens tem jovens tanto é uma mistura mas como o projeto é mais direcionado a mulher e mais para a mulher rural por isso é que eu uso mais o termo mulheres mas não quer dizer que só tenho lá mulheres tenho homens também acabou a formação e eu fui ter com ela disse então mas por que que ficou o tempo todo a chorar eu apenas pedi para afastar-se um bocadinho por causa dos seus bebês que são pequenininhos deviam ter aí 15 dias ainda tinham as padinhas vermelhinhas e tudo e todos mal vestidinhos mas o que que se passa ela disse não eu não estou a chorar eu estou a agradecer com lágrimas estou a agradecer com lágrimas o bem que a senhora veio fazer a minha vida a senhora vai mudar a minha vida eu não sei de onde é que você saiu não sei a que propósito porque que veio nos dar essa formação aqui e depois ainda de borla ninguém paga nada eu tive o cuidado de pedir as minhas vizinhas porque eu até já sou alimentada praticamente pelas minhas vizinhas mas pedi mil quanzas as minhas vizinhas e disse deixa a mira pode ser que vão pedir algum valor então pelo menos eu vou dizer não tenho muito mas tenho mil quanzas e a senhora não pediu nada quem é a senhora o que é que você tem o que é que se passa eu pergunto-lhe assim pergunto-lhe assim e ela disse eu estou a chorar porque tenho esses bebês conforme vê eu lavo as fraldas e eles usam fraldas de pano e lavo as fraldas só com água e agora imagina o pouco que eu tenho quando consigo algum sabão e alguma alimentação quem me dá são os vizinhos e eu vivo assim porque o meu marido abandonou e a senhora me vai ajudar eu disse sim eu também mergulhei em lágrimas eu disse não eu também vou lhe ajudar agora entendo porque você estava a chorar então fui até a casa dela era um casebre uma casa muito humilde e eu disse olha vou lhe deixar o meu quito todo da formação e daqui a uma semana eu volto a passar que é para ver o que é que você precisa mais mas tem aqui o meu telefone qualquer coisa você lida então deixei tanto eu utilizei um saco de 25 quilos só da caustica tirei apenas 2 quilos para a formação o resto ficou com ela e o olho que eu levava também ficou com ela a verdade é que quando voltei ela já tinha cerca de 100 barras de sabão feitas com o material que deixou ela conseguiu com o material que eu disse com o material que deixou fantástico sim com o material fantástico e eu disse mas sozinha com os bebês como é ela disse olha vou lhe dizer uma coisa minha senhora desde que você saiu daqui eu não dormi eu nunca mais tinha sono os meus vizinhos até ficaram assustados porque eu trabalhava à noite e eu consegui fazer este sabão mas eu preciso de mais produto isso também eu lhe vou ajudar consegui mais 2 sacos de soda caustica e 150 litros de óleo passei a voltar na semana duas semanas depois ela já tinha feito aí cerca de 500 barras com as que tinha anteriormente e ela disse como vê eu estou feliz e eu disse então tem que começar agora a vender o sabão e parte do sabão utilizar para a sua casa e ela disse não sente aqui comigo quero conversar consigo para me dar aqui umas luzes eu estou pensando o seguinte parte deste sabão eu quero levar para a aldeia para o meu quimbo para o meu mato onde eu saí para eu trocar com produtos do campo assim trago batata mandioca feijão não sei quantos parte faço essa permuta outra parte vendo e venho com esse produto ao menos fico com dois produtos assim para pensar muito bem ao menos ver uma empresária fantástico então ela começou a fazer este trajeto hoje a senhora já comprou a sua casa no Zango já está com 30 trabalhadores é uma empresária já está a comprar a sua própria carrinha uma carrinha dina porque ela antes alugava mas agora vai comprar ou já comprou a sua carrinha para então poder transportar os produtos para o mato porque ela continua a fazer essa promuta e criou uma bancada em frente à casa dela ela nem sai faz aí o som mercado por trás ela faz o fabrico de sabão porque faz é uma coisa muito fácil e rápida não precisa o importante é trabalhar em espaços abertos e na sombra é o que ela tem feito pronto este é um exemplo inspirou esta senhora que tinha vontade e o muito importante aquilo que estava a partilhar esta história e aquilo que eu pensava é ela só precisava de alguém que acreditasse nela é verdade alguém que lhe desse uma oportunidade porque ela não foi pedir dinheiro bem pelo contrário ela disse eu quero trabalhar mostrou o seu trabalho e agora ainda mais daquilo depois que disse que no final ela já gera pessoas já tem pessoas já consegue ajudar outros só precisou de alguém que acreditasse nela também que lhe desse esta formação para ela também poder continuar fantástico muito parabéns Joana deve ser imensamente gratificante ver estas mulheres de certeza que nem todas seguem isso é normal mas 2 milhões ou seja é um número muito significativo são estes pequenos negócios e estas mulheres que trazem ainda por cima num bem que é tão essencial porque está relacionado com a limpeza está relacionado com agora com a questão da higiene mais do que nunca mas pegar nisto e fazer a diferença faz todo o sentido muito muito parabéns e agora e quero partilhar connosco o nome para quem nos está a ouvir porque também é esta a nossa responsabilidade como é que as pessoas também podem ajudar o projeto que eu sei que vocês também têm uma parte da responsabilidade social não é? temos sim temos nós na altura quando começaram a surgir as evidências do coronavírus aqui no nosso país eu alertei a engenheira Fernanda René que é uma jovem trabalha comigo que na altura também me foi entregue esta responsabilidade pela senhora ministra Fátima um grupo de três jovens que na altura tinham vencido o prêmio Odebrecht então a senhora ministra pegou neles e entregou-me doutora Joana esses quadros estão seus e vai formá-los vai trabalhar com eles na área do lixo e eu recebi mais um deles um deles é um dos quadros é a engenheira Fernanda René que trabalhamos muito ela é uma jovem inteligente dinâmica e cheia de ideias também e tenho partilhado muito com ela todos os projetos que temos criado ela faz parte recentemente tivemos o projeto Outiva penso que também já ouviram falar que é a recuperação dos mangás também é um projeto para quem quiser também tem página no facebook tem página no facebook aconselhamos desde já procurar a informação para conhecerem um pouco mais do projeto agora um pouco mais limitada é verdade mas isto não invalida que seja um momento até de procurar informação e de conhecer os projetos portanto fica também mais esta partilha para quem está a ouvir de ir procurar mas quer falar um bocadinho também sobre isso sim a engenheira ainda do sabão a engenheira Fernanda René neste momento mais um grupo de jovens e outras startups com diferentes vertentes mas todas ligadas na área de higienização uma vez que estamos com esse problema do covid-19 então nós estamos com a vertente de sabão nós produzimos diariamente mil barras de sabão e fizemos a entrega deste sabão às comunidades mais precárias às comunidades com menos possibilidades e já fizemos a distribuição de cerca de 11 mil barras de sabão desde que iniciamos com o projeto portanto de forma gratuita não é Joana? de forma gratuita exatamente é feita de forma gratuita e as outras startups que também estão neste projeto também fazem a doação dos seus produtos também de forma gratuita temos a lixívia quem fornece a lixívia eu forneço o álcool gel e outras vertentes portanto tudo isso é feito de forma gratuita nós estamos apenas com sabão que é este sabão que iniciei em 2012 e continua a formar mais e mais quadros aqui mesmo eu como administradora do Distrito Urbano de Nova Vida eu tenho seis bairros e deles tenho dois bairros precários os mais precários que é o bairro Cambamba e o bairro 28 de Agosto eu tive o cuidado de rapidamente nesses bairros formar pequenas cooperativas formação de sabão elas hoje estão a produzir o seu sabão estão todas felizes porque na altura quando é a formação a barra do sabão acho que estava a 500 ou a 600 agora está a 1.500 ou a 2.000 ou a 1.000 e tal então elas estão dizendo nós não sabemos como agradecer podemos dar algum valor do que ganhamos eu disse não esse valor é para vocês é para vocês formarem outras mulheres porque o objetivo aqui é disseminarem a vossa formação a outras mulheres sem cobrarem um único testão exatamente que é o que eu fiz convosco então vocês também façam com outras senhoras outros jovens outras mulheres e homens disseminem essa formação não sejam ambiciosas a pensar que se criarem mais pessoas vocês vão ficar sem o negócio o sabão é como o pão nós precisamos do sabão todos os dias exatamente todos os dias precisamos do sabão e para várias vertentes então não o interajuda de desenvolvimento de capacitação em que temos o elemento comum neste momento que é o sabão azul e branco isto da sua história que vem atrás do lixo daquilo que era não é? a importância a importância que podemos dar porque no fundo estamos a utilizar produtos que já não são ou teoricamente não deveriam ser reutilizáveis mas dar-lhes uma nova vida tão importante sobretudo nos momentos em que vivemos hoje não é? Joana já estamos aqui com 30 minutos de uma conversa fantástica eu estou à lourada mas eu ainda quero acrescentar aqui uma coisa a questão do óleo o óleo a criação ou a ideia da produção de sabão aqui teve duas vertentes a vertente econômica e a vertente ambiental porque muitos desses óleos são deitados no solo muitos desses óleos são deitados na sarjeta dos lavatores das cozinhas e eles vão parar para os rios e para os mares provocando a poluição e a morte da flora e da fauna a flora marinha e da fauna da vida dos peixes portanto também foi nessa vertente que optámos e nos inclinámos muito também no aproveitamento deste óleo por isso é que nós preferimos usar o óleo já usado porque este óleo usado muitas das vezes as pessoas não têm o destino a dar a este óleo e o destino é este que eu já disse ou atirarem para o chão e muitas das vezes ou atirarem para o chão não sabem não têm a certeza se a uns metros de profundidade está um fio ou um lençol de água água potável que depois esta água vai sair nas nossas torneiras contaminada e volta e meia surgem os problemas diarreicos e outras doenças parasitárias que nós sofremos e não sabemos o porquê mas somos nós mesmo que criamos essas situações então esta vertente do sabão teve essas duas imunidades essas duas diga-me só uma coisa enquanto falava do tema da utilização do óleo para eu por exemplo o óleo que tenho em casa os conselhos é que nos deixa se vocês fazem recolha dos óleos em casa se há algum sítio onde as pessoas quiserem ir entregar o óleo já utilizado se há algum sítio ou sítios onde as pessoas possam fazer isso é possível é possível pronto eu até não sei se posso deixar aqui o meu número de telefone nós depois nós deixamos quando lançarmos aqui o nosso vídeo deixamos toda a informação acompanhar o vídeo e mesmo os links os projetos para as pessoas poderem entrar em contato consigo ou com a equipa do projeto claro que sim claro que sim aqui é o mais sentido eu tenho o meu óleo o que é que eu devo fazer porque a maior parte das vezes o que as pessoas fazem é deitam na cenita deitam no lavatório e é como disse vai isso vai então nós aconselhamos o que nós aconselhamos é que todos aqueles que produzem o óleo que é natural depois de um, duas, três vezes utilizar o óleo ele fica inutilizável utilizar sempre uma garrafa dessas de água natural água mineral que já utilizamos ou de cinco litros ou um bidon de vinte litros ou pronto o que achar é importante para recolher esse óleo e não utilizarem um sistema antigo de despejá-lo nas sarjetas nas sanitas e no chão coloquem num determinado sítio nós podemos fazer a recolha deste óleo ou podem fazer a entrega deste óleo na administração do Distrito Urbano do Nova Vida estamos recetivos mas também podemos ir a determinadas áreas liguem para nós e nós vamos fazer essa recolha do óleo então ficas aqui o para quem nos está a ouvir e utiliza óleo e não sabe o que fazer ao óleo por favor um óleo reutilizado sigam os conselhos da Joana arranjem um bidum de 5 litros de 20 litros aquilo que puderem vão enchendo às vezes parece achamos que vai demorar muito tempo a encher e depois de repente já está cheio não é? Isso também dá alguma forma a contribuir para a sustentabilidade destas mulheres que estão a continuar a fazer o seu negócio e da parte também da responsabilidade social em que estão a fazer e a contribuir para as populações mais desfobrecidas na entrega gratuita então de barras de sabão feita com óleo já utilizado esta é uma dica que tem que ficar aqui muito clara para nós também podermos cada um de nós se fizer a sua parte também conseguimos ajudar e acho que isto não custa nada não vamos ter que pagar por isso de um ponto contrário estamos a gerar então continuar a gerar aqui a sustentabilidade não é Joana? E nós agradecemos porque assim nós estamos a alimentar a nossa economia verde com toda essa modalidade toda essa recuperação estamos a produzir a chamada economia verde e a darmos uma sustentabilidade ao nosso ambiente porque um ambiente um ambiente não saudável estamos todos nós doentes exatamente nós não queremos isso não não queremos isso portanto vamos 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 aqui que é também uma das nossas responsabilidades é partilhar projetos que tenham impacto na nossa sociedade projetos de responsabilidade social mas também projetos sustentáveis não é? porque é preciso garantir e esperemos e queremos que depois de toda esta esta situação da pandemia estáis devidamente ultrapassada que estes projetos mantenham que esta sustentabilidade que estas duas que estes dois milhões de mulheres e alguns homens continuem a ter ter trabalho a continuar com o seu trabalho e se gere novos processos novos novos postos de trabalho e sim isso faz parte assim diga diga assim como falamos do do óleo também falamos do pneu exatamente também estamos acessíveis a entrega ou a recepção de pneus usados para podermos então implementar projetos porque nós queremos criar vários cenários que depois não vou publicar aqui mas que daqui a mais um mês ou dois pronto tudo vai depender desta pandemia que está a assolar no nosso país mas que saia rapidamente e que nos deixe depois trabalhar porque nós estamos aqui com ideias de decorar algumas avenidas nossas com alguns trabalhos que nós temos na vertente de pneu então também aceitamos aceitamos a entrega de pneus mesmo aqui na administração do Distrito Urbano do Nova Vida e também para dizer que nós no Distrito Urbano do Nova Vida devido também a esta pandemia nós criamos lavatórios comunitários feitos com tambores de óleo usados nas grandes petrolíferas e empresas que utilizam o óleo dos tambores são tambores de 200 litros em que nós adaptamos e criamos então lavatórios comunitários que estamos a colocar em várias avenidas principalmente em áreas com alguma população que já devia estar em casa mas alguns por várias razões tem que estar mesmo na rua que é o nosso caso nós também devíamos estar em quarentena mas estamos aqui a servir o país temos e não nos sentimos mal antes pelo contrário estamos enveitecidos porque estamos a entregar o nosso saber o nosso voluntariado para que estamos aqui servir aqueles que estão neste momento em quarentena não estamos 24 sobre 24 na via pública também para dizer que o sabão é feito com óleo dos fritos soda cáustica e água e nós trabalhamos muito no meio rural e sabemos que o óleo é uma junção de vários óleos então fica aquele cheiro de peixe de batata de tudo no meio rural nós aconselhamos as mulheres a usarem aquelas folhas cheirosas que eles têm a folha da laranjeira a folha do abacateiro o chacaxim de Santa Maria portanto tratarem a água que vão utilizar para fazer o sabão logo no princípio com este cheirinho para tirar aquele cheirinho do frito que interessante para aquelas mulheres da cidade nós aconselhamos a usar o amaciador de roupa portanto por duas ou três tampinhas daquelas na mistura também podemos aconselhamos também a elas muitas das vezes fazer o sabão medicinal nesse caso sabonete usando chandala para problemas de pele de pele que elas já reconheceram e já viram que resulta porque as crianças de volta e meia tem aqueles arranhões aqueles rubens um bocadinho e elas dizem o banho duas ou três vezes aquelas comidas aqueles inchaços desaparecem e é verdade porque é um sabão biodegradável é um sabão que já não tem não tem aquela propriedade da glicerina portanto ele torna-se um tipo creme é verdade muitas das vezes já não usam creme eles dizem mas já não precisa muito para o creme porque o sabão em si não resseca a pele torna-lhe assim mais suave portanto isto na pretenda de sabão também aqui também queria adiantar que trabalhamos também com roupas cobertores colchas para fazer vasos eu fazei vasos vasos eu e minha casa tenho cerca de 250 vasos já não tenho vasos de compra os meus vasos são vasos feitos com roupa e cimento e é uma é uma maravilha eu vou fazer uma fotografia um dia desse vou depois também para a Joana porque também eu esta dos vasos não sabia pois e tenho outra que também das galinhas as galinhas que chamam as galinhas d'angola as galinhas d'angola que são feitas com as galinhas do mato com papel sim mas o formato da própria galinha o que que é é um balão de festas ali utilizamos o balão de festas utilizamos o papel de preferência também o papel higiênico porque o pescocinho da galinha é feito com aquela parte a cartolina do final do papel higiênico então fizemos o pescocinho e depois toda aquela decoração é papel e nós no meio rural não utilizamos a cola porque eu tenho que colar ao balão tenho que colar o papel então utilizamos o funge de bombou faz-se um funge de bombou não muito duro que vai funcionar como cola porque nós no meio rural não temos que exigir muito temos que viver a realidade capacidade de adaptação aquilo que existe sim exatamente por isso é que eu tenho muita experiência e prefiro trabalhar mesmo com a mulher do campo com a mulher rural porque é uma alegria tão grande depois daquela estança toda daquela formação ou fazem-nos aquelas comidas naturais tudo sem muita coisa eu tenho várias costelas da minha família vem da parte da agricultura portanto quando fala nisso eu encho-me o meu coração não é tenho aqui as avós que também foram mulheres do campo e sei bem o que é isso e sei bem o que é poder usufruir desses produtos tão naturais tão saudáveis que nós que vivemos já agora na cidade pronto é o que é há uma diferença muito grande muito grande para terminar aqui estamos mesmo quase a terminar deixa-me só dizer duas palavrinhas antes de terminar portanto nós com o óleo obtemos o sabão mas também podemos obter o omo e o sabão em líquido portanto são três produtos é o sabão o omo e o sabão em líquido portanto era isso que eu queria crescer muito bom muito obrigada mas eu agora antes de terminarmos gostava também que deixasse aqui uma partilha para todos que mensagem é que gostava de passar a nossa conversa foi como eu já disse uma delícia de ter descoberto todas estas variantes e todas estas estes seus projetos e a iniciativa dos seus projetos parabéns mais uma vez para Joana e viu porque é que eu tinha razão que tinha que estar aqui comigo aqui nas conversas da liderança no feminino acho que ficou ainda muito por se dizer mas vamos ter certamente a oportunidade de conversar a falar e depois eu ainda quero ir também comer a comida do canto portanto já me estou aqui a convidar para quando este recerto terminar e eu gostava que a Joana deixasse-nos aqui também a todos a todas e a todos porque nós gostamos muito de ser inclusivos e também como disse sim o nosso foco é a mulher mas nós também gostamos de ser homens porque nós vivemos num mundo de homens e de mulheres mas que mensagem eu gostava de deixar agora na nossa reta final para quem nos está a ouvir ou quiser portanto eu sinto-me feliz por ser mulher sinto-me feliz por ser a pessoa que sou e fiquei muito satisfeita por ter sido convidada neste programa das mulheres líderes não sei se posso considerar uma mulher líder ou não mas penso que estou a caminhar para lá e o que eu quero é que África Angola em particular e o mundo em especial tenham mais mulheres líderes porque nós somos capazes nós temos tudo para ganhar temos tudo para ganhar temos tudo para ser aquilo que somos e mais qualquer coisa então usemos bem o nosso poder saibamos nos situar saibamos defender o que é nosso nós mulheres não entreguemos tudo de mão beijada porque nós somos capazes e só unidas podemos então levar todo este nosso trabalho avante e eu gostaria a que mais mulheres aderissem e então formássemos uma equipa ainda maior e seguíssemos rumo ao futuro muito obrigado é de certeza uma líder quer ter o seu discurso e a nossa conversa representa isso fazer o que já fez sem estar a pensar em retorno financeiro e ter dado a oportunidade que tem dado a outras mulheres para poderem continuar o seu projeto é um ensino por isso como eu disse isto é uma conversa vamos ter aqui de certeza oportunidade para estar juntas de outras formas eu quero agradecer à Joana Bernardo que esteve aqui connosco quase uma hora a conversar num domingo nós infelizmente na sexta-feira por motivos técnicos a Joana não conseguiu conectar-se optámos e porque temos também que ter a capacidade de nos adaptar por fazer esta nossa conversa a duas mas que depois vamos partilhar com todos nas nossas plataformas e continuar com estas nossas conversas de liderança e espero também encontrá-los a todos nos próximos nos nossos próximos eventos Joana muito obrigada mais uma vez neste nosso domingo um beijinho muito grande e vamos nos mantendo conectados sim muito obrigada eu é que agradeço agradeço do fundo do coração e penso que agora faço parte já deste grupo já fazia sem saber naquilo que for possível conto comigo estarei sempre aberta muito obrigada muito obrigada pela oportunidade muito obrigada a todos e nós vamos mantendo contacto e acompanhem-nos nas redes que vamos para ter mais informações sobre as conversas no feminino e sobre o projeto da liderança feminina muito obrigada beijinho a todos obrigada beijinho adeus tchau